Ô fio, eu vou falar pra você, cola com o pai que eu tô indo naquele knife, na subagação, tá? Vem comigo, hoje estamos aqui pra trazer mais aquele vídeozão maladeza para vocês E hoje é dia de reactizada Chris D'Angelo com a música que leva o nome de Por Você, Mãe Bora ver como é que tá a track do menor E eu sempre peço a ser, fi Fortalece o corre do McLean desde o começo do vídeo Clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso, dá uma visualização monstra E já deixa o seu comentário pesado falando que veio por mim Me ajuda muito e fortalece demais mesmo o meu corre Então quem puder estar me ajudando, só agradece De coração mesmo, tá ligado? E o segundo link é o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, story, coisa do tipo com a gente Chama lá no e-mail MarcosNesseContato, arrobaGmail.com Demorou? Bora ver como é que tá o som Vem comigo e já se inscreve no canal e me segue no Instagram Vamos ver de que que pega, de que que malha, de que que subaca, papai Chris D'Angelo Arra vai, Lão Deixa eu ver como é que tá o som aqui Bora ver Caralho Dropizada 99 Records Exato, mano Cris, um matador de falsos deuses, me tornei imortal Cada vez que faço, provo que isso é real Quem merece, vence no final Fiz essa porra desde o começo, sem pensar em um real Só em ser o mais real Yeah, yeah, yeah No mundo animal Sei que o bem vence o mal Amor, que não é incondicional Sou marginal, vitória surreal Fez nada, vira hora, ainda tô longe do topago Pra mim, vem cantando, faz parte do meu plano Para nunca mais te ver chorando O moleque é bom na lírica, hein E essa vibe desse beat Que vibe mostra, mano Me pedem foto Os inimigos imploram por trégua Caralho É assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer Um garoto bom Faz cinco anos que ele foi embora Eu sinto muitas saudades dele Me deu muito trabalho também, né Não era assim tão santinho Caraca, que foda Ele tá lá, tá bem Trabalha Corre atrás daquilo que ele quer Ele Adora a música Tá na veia dele Enfim Saudades Que foda, mano Saudades Que foda, mano Gostei demais da estética do Clique Exato, mano Exato, mano Fiz a conexão É mais do que cordão Hype e ilusão Transformei em cifrão Mudar a saúde do meu coração Yeah Eu transformei cifrão Yeah Vai e me mostra, mano Que isso? Que somzão Que é isso? Pesado, mano Que track Gostei demais Chris DeAngelo Por você, mãe Bora comentar pra vocês O que a gente achou da track do Chris DeAngelo Por você, mãe Cola com o pai Bora passar aquela visão pesada pra vocês O que a gente achou da track aí do Chris, tá ligado? Comentar aí sobre o react que a gente acabou de fazer Vamos passar uma visão pra vocês bem concreta do bagulho O bagulho ficou muito bem feito, tá ligado? Que isso? Top demais mesmo, tá ligado? O som veio com uma ideia muito foda aí e tudo mais Uma questão de homenagem, valorização da mãe Coisa do tipo, do amor materno, né, mano? E o artista chegou numa track com uma base muito foda Inclusive com uma base que imerge bastante Produção do Galdino Beats, tá ligado? E do Rick Beats na Mix Master É um som que cria uma imersão muito grande, né, mano? E o artista chega também com uma língua bem puxada aí Pro lado sentimental e já conciliado também Num flow melódico Que o que dá mais ainda é você, tipo, meio que abraçar a música, tá ligado? Eu realmente achei muito foda isso Gostei pra caramba Pra mim ficou muito bem feito Muito bem elaborado E, mano, sem base, hein, mano? Que sonzão O clipão também veio daquela forma Com conceito ali Bem puxado ali pro lado de igreja Eu vi aqui, ó, a parte dele na igreja E coisas do tipo E também puxado pro lado ali Um pouco mais informal Um lado de rua E coisas assim, tá ligado? E, mano, pra mim No conjunto da obra Ficou top demais Família, vamos fortalecer o corre dos menores Eu queria parabenizar todos os envolvidos nesse trabalho E o Chris DeAngelo e toda a sua equipe E vamos fortalecer o corre deles também Porque o bagulho ficou pesado E ficou monstro, véi Realmente gostei demais E pra mim ficou muito monstro mesmo Vamos fazer o seguinte, família Clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso Deixa sua visualização O monstro já deixa seu comentário pesado Igual eu deixei o meu lá E você vai lá e comenta que veio por mim Bora fortalecer o corre dos menores Que ficou sincero Mas, espero que vocês tenham gostado Tá ligado? Do vídeo se você gostou Já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que você já está ligado O link do Som dos Manos Já clica lá, ajuda na divulgação Segundo link do meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, story, coisa do tipo E tudo mais Chama no e-mail MarcosVentosContato ArrobaGmail.com E terceiro link do meu canal de vlogs É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo